Pô, ele é muito doido, cara. Eu não vi. Tipo, quando você é moleque, é uma fantasia pura, né? Tipo, essa mistura que me levou pra esse caminho aí de escrever Dark Fantasy, essas paradas. É? Opa, obrigado. O que foi a primeira coisa que tu escreveu? Primeira coisa? É... Aquela coisa, você se envergonha com algumas coisas, né? Mas, tipo, nunca vou lançar essa primeira coisa, mas... A história até que é legal. Eu tinha 15 anos... Mas por que tu nunca vai lançar agora? Tu pode ir aprimorar e lançar. Ou não, na real, ele pode fazer, tipo, uma edição de colecionador, né? De colecionador, é. É, minha gente fala disso, mas eu falo, meu Deus, olha o título. Titã, o herói urbano. Não. Mas eu tinha 15 anos. É, porra. Fiquei de cama, tipo, três meses, eu quebrei o fêmur, tive que fazer uma cirurgia. E aí eu falei, pô, o que eu vou fazer todo esse tempo na cama, né? Que tipo, o médico falou, não pode levantar, não pode fazer nada. Eu falei, vou escrever um livro. Aí comecei no caderno universitário, pá. Quando eu fui, eu tava no segundo caderno. Quer dizer, tava no sangue isso. Entendi. Você curtiu na hora, você pegou, pô, isso é legal. E o que foi que você sentiu quando você começou a escrever? Você já escrevia? Se era algo que tava dentro de você ou...? Sim, porque eu lia muito, né? Li tudo. Desde moleque, os meus pais assinavam uma coisa que tá voltando agora, é... Clube do Livro, Círculo do Livro. Tá ligado? Você paga uma mensalidade. Paga uma mensalidade, mas lá em 80 e pouco... Sério, cara? Cara, eu lia coisa totalmente, assim... Não convencional. A Montanha Mágica. Tipo, não era pra minha idade, entendeu? O que é a Montanha Mágica? É... Poxa, mano, como é o... Faz tempo, foi em 80 e pouco, né? Não, é um escritor monstro aí, tipo... Mas é que gênero, né? Você lembra? É, drama. Drama. Eu lia drama e tal, e tipo, falava, meu, cadê o terror, né? Quero... Porque assistia filmes de terror naquela época. Você era aficionado por terror. Porque tá pra ver que o terror tá presente nas suas obras. Quando tu escreveu esse teu primeiro, o Titã Urbana aí, como é que é? O Herói Urbano. O Titã, o Herói Urbano. Foi nessa época, 15 anos. Então, essa história, ela já tava na tua cabeça ou tu foi escrevendo e foi descobrindo a história? Como é que funciona? Essa primeira, eu fui escrevendo e descobrindo. É? Mas, é... Conforme você evolui, né? Você faz escolhas. Como eu escrevo ficção, tem todo um jeito de você enredar o leitor, né? Isso que o Monark tava falando, que ele pegou o meu primeiro livro e foi pirando, né? Aí depois você vai pegando essa sagacidade, malandragem. Se aprimorando, né? E aí hoje eu já monto o livro todo antes de escrever. Entendi. Ele fica todo na tua cabeça, é assim? Fica. Não. Eu coloco, tipo, sabe post-its, assim? Cubra a parede lá de post-its, que eu vou pondo as fases da narrativa, né? Eu uso muita estrutura de dramaturgia e tal, que é uma coisa que deixa o pessoal, assim, louco, porque eu falo, por que os seus livros envolvem tanto? Porque eu já contava com esse jeito de cinema, de dramaturgia, né? Tanto é que os livros, não é só a aventura que é legal. As pessoas vão se pegando nos personagens. Eles têm conflitos banais, assim, mas que vão ficando potentes dentro da história, porque a pessoa tem uma empatia, né? Tanto é que os sete... Eu errei a mira, né? Os vampiros eram pra ser os inimigos, os vilões. Todo mundo adorou os vampiros, porque você tem mais empatia com eles. Eles têm muita personalidade também, né, cara? É aí o caminho. Interessante. E os sete foi o primeiro livro que tu lançou? Que eu lancei, o primeiro que eu lancei. O primeiro que eu escrevi mesmo foi o Senhor da Chuva, que você leu também. Que eu adorei, inclusive. Eu não li todos os seus livros, vou ser sincero aqui. Eu tenho que corrigir. É verdade. Agora você vai lançar quatro esse ano, vai dar trabalho corrigir. Esse ano acabou praticamente. Vai dar trabalho corrigir. Mas o Senhor da Chuva, cara, eu lembro que foi o que me pegou, porque eu gostei muito dessa parada de anjos e demônios. Eu achei interessante. Eu gostava de, tipo, que chovia e o cara ficava forte, tá ligado? Total é... Piração, né? Tanto que você sabe essa parada da chuva. Eu gostei da chuva, porque eu... Aí eu ficava, quando o moleque tomava chuva, aí eu saia na chuva e me sentia faltão. Saia voando, vou voar. É, na época que eu tava lendo esse livro, porra, chovia e eu saia na chuva, assim, caralho, a chuva não me afeta.